Música Bom dia para o nosso telespectador sempre nos acompanhando Olha Juliana, a ansiedade aumenta a cada dia O primeiro dia do Enem vai ser no dia 3 de outubro Portanto, faltando aí pouco mais de 40 dias Ou seja, expectativa total então para o Exame Nacional do Ensino Médio E como você anunciou Juliana, nós vamos falar então do pré-Enem Seduc Que surgiu como cursinhos populares ainda em 2013 Nós vamos entrevistar o professor Wellington Soares Coordenador do pré-Enem Seduc E o idealizador então de todo esse processo de preparação Para o Exame Nacional do Ensino Médio Foi o professor Wellington Soares que levou a primeira proposta então A primeira proposta chamada de cursinhos populares E hoje essa proposta então está em todo o estado do Piauí Como pré-Enem Seduc E é com ele que vamos conversar Bom dia professor Bom dia Bartolomeu, é um prazer inicialmente fazer uma correção As primeiras provas ocorrem no dia 3 de novembro Ah de novembro, isso mesmo Daí nós estarmos Outubro já é agora Há 40 dias das provas né E as seguintes ocorrem no dia 10 de novembro né Então como você falou, esse projeto surgiu em 2003 no primeiro governo Herto Dias Eu levei essa proposta ao governador, ele aceitou E foi implantado pela Secretaria Estadual de Educação Na gestão do professor Antônio José Medeiros E de lá para cá Bartolomeu, o número de aprovações tem aumentado Em relação aos alunos das escolas públicas Para você ter uma ideia, ano passado foram quase 10 mil aprovações E aprovamos hoje para todos os cursos Inclusive aqueles tidos como mais difíceis Não é? O caso de medicina Ano passado nós aprovamos mais de 10 alunos Para medicina Você lembra também que em 2009 Nós tiramos o primeiro lugar para medicina na UESP Com a aluna Renata Patrícia Lá do município de Fronteiras Então realizamos as nossas revisões em Teresina E realizamos também no interior Essa é uma orientação do nosso secretário de educação, Helen Gera Acabamos de chegar de corrente Fizemos corrente no sábado Fizemos Bom Jesus no domingo Esse final de semana o que é que nós temos? Nós temos São João do Piauí no sábado, dia 21 No domingo, dia 22 Estaremos em São Raimundo Nonato No domingo estaremos aqui também em Teresina No Teresina Hall No dia 28 é União No dia 5 de outubro estaremos em Floriano No dia 6 de outubro estaremos em Uruçuí E vamos fechar, tá certo? Essa maratona de revisões No dia 31 de outubro, portanto Véspera do Enem com o Corujão da Vitória O que é o Corujão da Vitória? A gente começa 8 horas da noite E vamos até as 6 da manhã Revisando as 12 matérias Olha, realmente é uma verdadeira maratona, Juliano Agora é impressionante como é que o professor Wellington Soares consegue então Só na mente aqui registrar então esse tanto de data O professor então trabalha com dedicação Professor, como é que o senhor avalia a importância Da participação dos alunos nesse processo preparatório do Enem Principalmente agora na reta final Faltando aí pouco mais de 40 dias Muito importante, né? E eles compreendem isso E, vamos dizer, frequentam e participam em massa Nós costumamos reunir em torno de 3, 4 mil E quando nós chegamos no Corujão da Vitória Nós vamos ter o que? 6 mil, 7 mil alunos Porque eles sabem que nessa reta final Eles não podem perder nenhuma revisão Nenhuma dica, nenhum bisu Tá certo? Para as provas, não é? Você sabe que houve uma mudança significativa Nas provas, tá certo? Com o surgimento do Enem Antigamente nós tínhamos um vestibular Essencialmente decoreba Hoje não É um vestibular que prima pelo raciocínio Que leva o aluno a interpretar o enunciado da questão E são questões que buscam a interdisciplinaridade Ou seja, uma questão de biologia Traz também aspectos da geografia e da matemática Então acabou aquela fase, tá certo? Da pura decoreba Certo, então, neste domingo Vamos focar aqui agora para a Terezinha O telespectador que nos acompanha agora O aluno, então, que vai fazer o exame nacional do ensino médio Só lembrando mais uma vez A primeira etapa de provas, dia 3 de novembro A segunda etapa ocorre uma semana depois Como é que se dá, então, a participação do aluno, então, nesse processo todo? Professor O Bartolomeu, nós queremos deixar claro que as nossas revisões são abertas Embora sejam focadas no aluno da rede estadual de ensino Nas escolas públicas, não é? As nossas revisões são abertas a todos os alunos Das escolas particulares Aqueles que já concluíram o ensino médio Melhor equipe de professores Material didático de primeira Lanche, tá bom? Então, a gente começa 8 horas da manhã Neste domingo, né? E vamos até às 13 horas Vamos revisar o quê? Vamos revisar biologia Com o professor Antenor Fortes Vamos revisar matemática Com o professor André Filho Vamos revisar história Com o professor Flávio Coelho Vamos revisar linguagem Com a professora Geórgia Soares E uma matéria que não pode faltar é redação Que vale mil pontos A redação com o professor Roger Almeida Toda a revisão nossa Agora é a quinta revisão que nós vamos realizar Nós fizemos questão de incluir a redação Porque ela praticamente está definindo A entrada ou não do aluno no ensino superior E o senhor ainda pega no pincel ainda? Sim Só nos bastidores Não, a gente não pode abandonar a sala de aula Até porque é paixão, não é? Você sabe que são quase 40 anos de sala de aula E foi onde eu me encontrei Eu costumo dizer, é a minha praia Tá certo? Então, vamos dizer, é um prazer O que é que eu lamento hoje E eu observo É que nas pesquisas que eu faço Nas revisões São poucos os alunos que querem abraçar o magistério Isso me deixa muito triste Nós vamos ter daqui a 5, 10 anos Um problemão Nós já estamos tendo em algumas matérias Falta de professores em algumas disciplinas E futuramente poderemos ter mais Se não houver um trabalho de valorização Do magistério e do professor Professor, então vamos aqui fazer uma recapitulação Só para a gente concluir neste domingo Aqui em Teresina Quinta revisão do pré-enem seduque Ou seja, material grátis O que mais? Melhor equipe de professor Tá certo? O lanche E vamos dar as dicas finais Pegando o aspecto emocional, psicológico, nutricional e físico também É necessário que nessa reta final O aluno esteja preparado não só do ponto de vista intelectual Mas do ponto de vista também psicológico, emocional e físico Dá pelo menos uma escaminhada durante 3 ou 4 dias na semana Então, no Teresina Hall, portanto A partir das 8 horas da manhã É importante que o aluno chegue um pouquinho mais cedo Até porque aqueles alunos que chegam mais cedo Claro, pegam um lugar melhor A partir das 8 horas da manhã